O mercado de consultoria fatura em média meio bilhão de reais por ano e você pode ingressar nesse mercado como consultor empresarial. Você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria e há duas décadas eu ajudo empresas a superarem crises, melhorarem seus processos internos, expandirem os seus negócios atuando no mercado de consultoria empresarial. Se em algum momento da sua vida você já pensou em se tornar consultor ou você está pensando nisso exatamente agora, existem três elementos essenciais para você iniciar a estruturação da sua consultoria. E o primeiro deles é a sua promessa, a sua proposta de valor. O que é que você vai prometer e para quem você vai prometer uma transformação? O seu conhecimento, se você é alguém que já atua no mercado há muitos anos, talvez na área financeira, talvez você seja um gerente da área de pessoas, tem experiência com recrutamento e seleção, tem experiência talvez na indústria, se você foi um gerente de produção que teve muito conhecimento sobre balanceamento de linhas, talvez ali eliminação de gargalos de produção. E muitas empresas têm problemas dessa natureza que o seu conhecimento, se bem estruturado, empacotado, transformado num produto, pode sim gerar uma boa solução que os empresários estão dispostos a pagar para ter essa transformação dentro da empresa deles. Então o primeiro passo para você se tornar consultor empresarial, para você iniciar na consultoria, é você ter uma promessa. Pegar aquilo que você sabe, definir qual é o problema que você consegue resolver bem, com base na sua experiência, e aí sim definir uma promessa. Se você é alguém da área de fábrica, se você trabalhou com PCP, por exemplo, com planejamento e controle de produção, tem domínio dessa área, a sua proposta de valor poderia ser, talvez, como reduzir em até 15% os custos operacionais da sua fábrica, reduzindo gargalos ou eliminando gargalos e balanceando as suas linhas de produção. Talvez fosse uma boa promessa, uma boa proposta de valor. É nesse sentido que você precisa comunicar para o mercado aquilo que você faz. O mercado precisa entender qual é o problema que você resolve e o valor do seu trabalho vai ser dado na medida do problema que você resolve. Quanto maior o problema que você resolve, mais você vale para o mercado, mais o seu serviço de consultoria vale para o mercado. Então, defina a sua proposta de valor, defina a sua promessa, que esse sim é o primeiro passo para você se posicionar como consultor nesse mercado extremamente lucrativo. O segundo passo é definir o seu processo de entrega. Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Quais são as informações que você precisa coletar? Você tem que ter uma caixa de ferramentas que te permita reunir as informações que você precisa, reunir os dados que você precisa ter para poder produzir uma solução para o teu cliente. Isso é o teu processo. O processo precisa ter o início, o meio e fim. Onde que inicia o seu processo? O processo é com um diagnóstico, você precisa de informações para produzir um diagnóstico econômico, financeiro, operacional, dependendo da sua área, talvez seja esse o caminho para iniciar. Mas você tem que ter um processo bem definido, claro, com início, meio e fim, para poder gerar a transformação que a tua proposta de valor prometeu para o mercado, prometeu para o seu cliente. Então, definir o processo é uma etapa importantíssima, talvez uma das mais difíceis, porque você precisa estruturar bem o cronograma, de modo que você não se perca durante o processo de execução do seu trabalho. Quando você estiver ministrando a sua consultoria, você não pode se perder, perder o controle das coisas, dos processos, porque isso pode causar para você um prejuízo de autoridade, um prejuízo de reputação, inclusive. Então, o seu processo está bem estruturado, claro, para o cliente na hora da contratação, é importantíssimo. E o terceiro elemento aí, a precificação. Quanto que vai custar o seu trabalho? Quanto que o empresário precisa investir para ter o benefício que o seu serviço de consultoria vai gerar para a empresa dele? Importante lembrar isso também, a consultoria não pode ser vista pelo empresário como uma despesa. A sua consultoria precisa ser entendida como um investimento. O empresário vai pagar, vai investir para contratar os seus serviços, mas aquele dinheiro que ele destinou para contratar os seus serviços precisa voltar para ele 5, 6, 10, 20 vezes. Se o empresário não tiver essa percepção de valor, de que o que ele vai investir vai voltar rapidamente para ele, em termos de eficiência, ganhos operacionais, ganhos de eficiência, aumento de lucro, aumento de vendas, aumento de faturamento, maior performance dos funcionários. Se ele não tiver essa percepção de valor mesmo, ele não vai entender a sua consultoria como um investimento. Ele vai considerar talvez que você é uma despesa dispensável. E se ele achar que você é uma despesa dispensável, não vai contratar você. Porque se existe uma coisa que o empresário foge é de despesas inúteis. Portanto, o seu processo tem que deixar claro para o empresário, a sua proposta de valor, o seu processo, como que você vai entregar e o resultado que você promete, tem que ficar claro para o empresário que aquilo vale 20 vezes mais do que o investimento que ele vai fazer, o desembolso que ele vai fazer na contratação dos seus serviços. Então, se você quer realmente iniciar na consultoria empresarial, eu diria que se debruçar sobre essas três questões é o ponto de partida para estruturar a sua consultoria. Veja exatamente que problemas você consegue resolver, como que você pode prometer a solução disso para o nicho que você quer atender na classe empresarial, qual é o nicho que você quer atender com o seu processo de transformação, com o seu processo de gerar eficiências, ganhos. E, por fim, defina um preço que seja compatível com a transformação que você vai gerar, com os ganhos que você vai gerar. Se você tem uma precificação muito baixa em relação à promessa que você está fazendo para o empresário, ele vai suspeitar, ele vai achar que, nossa, como é que o cara está prometendo aqui um ganho enorme desse e cobrando isso, será que esse cara faz essa entrega realmente? Então, talvez o seu preço muito baixo não transmita credibilidade, não dê credibilidade à promessa que você está fazendo. E tem que ter também o cuidado de que, prometendo, você vai entregar. Jamais prometa para a classe empresarial, jamais prometa para um cliente algo que você não é capaz de entregar. E isso vai fazer você queimar a largada. Você vai ter ali um prejuízo de reputação logo no início da carreira e, dificilmente, você vai conseguir prosperar na consultoria empresarial se você não tomar esse cuidado de precificar de maneira adequada, de prometer algo que você, de fato, consegue entregar e ter um processo bem definido de modo que todos os entregáveis, que tudo aquilo que você vai levar para a empresa gere, de fato, resultados para o seu cliente. Então, espero que você tenha gostado, por hoje era isso, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.